Olá, seja bem-vindo a mais um programa, agora é com a Branches. Olha, é muito bom saber que eu tenho você como companhia para seguirmos sempre para a frente, para o alto, trabalhando muito para esse mundo ficar melhor. Olha, quando a gente fica doente, é preciso tomar remédio, né? Mas e quando a gente quer evitar uma doença? Aí é preciso se prevenir. Hoje vamos falar sobre alguns comportamentos preventivos que estão valendo muito para esse período que estamos atravessando. Eu falo da mudança de padrão mental, como anda a sua força de vontade? O que você tem feito para cuidar melhor da sua mente? Eu converso hoje com um especialista nesse assunto. É o Vitor Caruso, esse cara é terapeuta, professor de yoga, escritor. Além disso, é formado em economia pela USP e comércio exterior pela Universidade de Miami, em formação em neurolinguística pela Universidade da Califórnia. Quero o Vitor Caruso aqui comigo. Ô, Vitor, eu vou parar por aqui no seu currículo, porque o negócio vai viajar muito por aí. Porque eu sei que você foi buscar parte da sua formação já para esse mundo, esse mundo mais voltado para o autoconhecimento, do outro lado do planeta, né, Vitor? Vitor, gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência de vida antes de você entrar nesse mundo voltado para a meditação. Vamos lá. Eu tive um câncer, um linfoma de Hodgkin, um câncer no timo, na região do peito, entre o coração e o pulmão. Um tumor de aproximadamente meio mamão papaya. E quando eu comecei a tratar desse tumor, eu busquei terapias que pudessem me ajudar, processos que pudessem fazer a diferença na qualidade da minha vida e acelerar a minha cura. E entre várias técnicas que eu utilizei, desde tratamento psicológico, mudança alimentar, atividade física, eu também aprendi o uso do yoga e da meditação como forma de possibilitar essa transformação pessoal e ter o resultado que eu obtive com o câncer, que foi uma cura extraordinária, num tempo que os médicos ficaram tremendamente surpresos na época pela velocidade da cura, né? E aí eu aprendi, nessa época que eu estava fazendo essas pesquisas, um amigo que estava passando por um processo de divórcio, uma situação muito pessoal, muito difícil, e ele disse, nossa, você superando o câncer está me dando energia, esperança para eu superar a minha separação. Então eu quero te dar esse presente. E ele me deu um livro do Dalai Lama, chamado A Arte da Felicidade. E esse livro criou a minha conexão de mergulhar nesse mundo, me aprofundar no estudo da meditação, usar a meditação para a minha cura, até o dia que eu estive com o Dalai Lama, estudei com o Dalai Lama, conheci e trouxe o Dalai Lama para o Brasil, ajudei a trazer o Dalai Lama para o Brasil em algumas visitas. Então, e aí eu mergulhei nesse estudo também das práticas e das técnicas orientais, né? Para a nossa sanidade mental, para a nossa felicidade. Na época você trabalhava com o quê? Você não tinha vínculo nenhum com esse outro olhar, com esse olhar mais oriental da vida, né? Não, eu era um diretor, eu era vice-presidente de uma empresa, quando eu tive o câncer, e eu era responsável pela área financeira, que a minha formação vem da área financeira, e de RH. E eu tinha esse pezinho no RH, nos recursos humanos, e é onde eu ia pesquisando uma coisa aqui, outra ali da psicologia, até eu fazer a faculdade de psicologia posteriormente. Puxa vida, aí você entrou em contato com o Dalai Lama, mas eu soube que você também acabou, depois dessa escolha, dessa opção por uma vida mais saudável, também no campo mental, eu sei que você, no Brasil, conseguiu entrar em contato com pessoas muito interessantes, né? Por exemplo, um amigo em particular que nós temos, que é o professor Hermógenes. Puxa vida, você acabou virando biógrafo dele, hein? Sim, foram dez anos de trabalho junto com ele, dez anos de uma companhia que me faz... Eu acho que ele me acompanha até hoje, né? Mas foram, até ele faleceu em 95, né? Março de 95, mas foram dez anos juntos, corpo a corpo, né? Trabalhando e estudando, e ele é a grande referência de yoga no Brasil. É um dos maiores escritores de yoga do mundo, né? Tem mais de 30 livros publicados, são poucos autores no mundo que têm tantas publicações sobre o tema, e no Brasil ele é o precursor da yoga terapia, o uso das práticas de yoga para o processo de saúde e cura, né? E foram, então, muitos anos de aprendizado. E é uma pessoa de uma espiritualidade, de uma bondade, né? De uma forma de viver a vida muito, muito especial, assim. É, eu tive a felicidade de conviver com o professor Hermógenes quando morei no Rio de Janeiro durante três anos, lá no começo dos anos 90, e eu ia para a clínica dele lá para fazer meditação. E ele conduzia aquilo com Maria, a esposa tão querida, tão iluminada também, que gostava de falar de macrobiótica, gostava de falar de comida saudável. E ali a gente convivendo com aquilo tudo, e eu falei, poxa, logo depois eu sei de você, por exemplo, como uma pessoa que escreveu sobre a vida dele e tantos outros livros fantásticos. Você já produziu mais de 13 livros, né? Quantos foram no portal? São 15 livros. 15 livros. 15 livros publicados até agora, né? Inclusive, você escreveu um sobre esses grandes nomes da humanidade, né? Esses missionários da paz. E você coloca lá Gandhi, coloca lá Dalai Lama. Esse livro Mestres da Cultura da Paz, que eu escrevi, foi curioso porque eu utilizei várias pessoas que eu conheci aqui no Brasil, que trabalhavam com esse tema, e eu usei esse livro como referência para mostrar o trabalho dessas pessoas. Entre elas, uma pessoa que eu fiz uma amizade muito grande, que é a doutora Zilda Arnes. A doutora Zilda Arnes é a responsável pelo maior projeto social até hoje existente no Brasil, da Pastoral da Criança, um trabalho que salva vidas, que salva crianças da desnutrição, né? E entra em comunidades, em favelas, independente da religião, né? Eu gostaria de deixar claro aqui que tem grupos da Pastoral da Criança que são conduzidos por comunidades evangélicas, apesar da Pastoral da Criança ser católica. Então, é um grupo que ajuda, não importa qual a tradição religiosa. O importante é ajudar as pessoas. E a Zilda Arnes estava no comando disso, foi uma das pessoas que me ajudou. Ela é uma das pessoas que tem a entrevista, que tem seus dados ali no livro que eu publiquei. E eu não tinha quem fizesse o prefácio do livro, porque o livro já tinha pessoas muito especiais entre os personagens, né? O Hermógenes era um dos personagens. A Monja Coen era uma das personagens do livro, com entrevistas reais, né, no livro. E não tinha ninguém para fazer o prefácio. E aí eu conversei aqui, conversei ali, e consegui um contato, mandei o livro, e aí eu recebi esse prefácio 15 dias antes do lançamento, para publicar, e o prefácio era da neta do Gandhi. A neta do Gandhi leu o livro e escreveu, dizendo que ficava admirada, né? Eu não estava lá no prefácio, admirada com o trabalho de cultura de paz, a valorização da cultura de paz que meu livro estava gerando. Que maravilha, que lindo. Eu tive a felicidade de entrevistar a dona Zilda Arnes, e foi uma entrevista muito objetiva. Almas iluminadas e superiores não perdem tempo, né? Ela respondia tudo direto e querendo provar por dados o quanto ela fazia, o quanto o trabalho promovido pela pastoral tinha um alcance mundial. Eu quero só citar um nome aqui para encerrar o nosso primeiro bloco. É Tich Nath Han. O que é isso, meu povo? Eu não vou falar nada disso. Quem vai falar disso é o Vitor Caruso, no próximo bloco. Quem é Tich Nath Han? Nem sei se estou falando direito. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já. Olha nós aqui de novo. Eu falei do livro... Vitor Caruso, meu entrevistado de hoje, falou do livro. Eu vou mostrar, né? Está aqui, ó. Mestres da Cultura da Paz. Um livro fininho, pequenininho, mas de um alto poder transformador porque nos coloca em contato com tanta gente de primeira linha, de primeira grandeza, que veio trazer uma mensagem de paz para a humanidade. Eu vou repetir o nome aqui dessa figura que eu falei. Tich Nath Han. Não sei, Vitor Caruso, quero você aqui na tela comigo. Tich Nath Han. Eu falei certo ou não? Me corrija, por favor, Vitor. Quem é essa figura na sua vida? Essa figura é meu formador, meu maior instrutor na área da meditação. Para vocês terem uma ideia, Tich Nath Han foi indicado para Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King. Porque Martin Luther King sentiu-se tocado pela forma como Tich Nath Han falava do desenvolvimento do indivíduo, da religiosidade e da busca pela paz. E Tich Nath Han escreveu para a equipe coordenadora do Prêmio Nobel da Paz dizendo se esse prêmio é digno de se chamar da paz, deve premiar esse monge. Lendo os livros de Thomas Merton, que era o maior escritor do século XX da Igreja Católica, um monge católico, ele dizia que as religiões deveriam aprender sobre a prática da espiritualidade com esse monge chamado Tich Nath Han. Dom Helder Câmara, responsável por vários movimentos importantes aqui no Brasil, ligado ao movimento pastoral, à população mais carente do Brasil, escrevia cartas a Thomas Merton, admirado com o trabalho de Tich Nath Han. Então, eu tinha o Dalai Lama, e cita também Tich Nath Han como referência. O que hoje muito se fala é na palavra mindfulness. É uma palavra que está na moda, que está sendo muito utilizada no meio terapêutico. Atenção plena. Atenção plena. E ele é o principal propagador, instrutor dessa palavra no mundo. Se fala em médicos americanos e outras pessoas que trabalham com isso, que foram pessoas que foram aprender com ele, fizeram alguns retiros com ele. Eu soube, Vitor, que ele é também um dos maiores mestres da meditação no planeta. Sim. E a gente sabe que... Deixa eu repetir o nome. Eu falei estranho. Eu falei Tich Nath Han, então você falou, né? Muito bom. É Tich Nath Han. Tich Nath Han. Ele disse que todas as maneiras são corretas de pronunciar o nome dele. Tá bom. Mas a ideia aqui é a gente poder falar, para quem está nos assistindo, a importância dessa tal da meditação, para tirar a meditação desse conceito, dessa cultura que muita gente tem de que é uma coisa difícil, que é uma coisa oriental, que é uma coisa que tem que sentar e ter posição complicada, que começa a adormecer a ponta dos dedos, das mãos, porque a pessoa fica numa posição desconfortável, não consegue se concentrar. Você pratica meditação, você ensina meditação, você ensina yoga para as pessoas no Brasil inteiro. Como é que é possível a gente colocar em prática um negócio desse para que a nossa vida fique melhor diante desse mundo tumultuado em que nós estamos vivendo nesse momento? A palavra tibetana para meditação é familiarizar-se. Então, eu acho que utilizar essa palavra ajuda já a desmistificar um monte de coisa. É familiarizar-se com a sua própria mente. A ideia de você ter uma maneira de começar a ter mais contato com o que a sua cabeça está produzindo. E um grande engano que se tem, ah, eu não vou meditar porque eu não consigo parar a minha mente, porque a minha mente é muito agitada. Você está enganado? Não, meditação não é isso, não é parar a mente. Meditação é se familiarizar. E você vai se familiarizar com ela do jeito que ela é. Assim como você se familiarizar com o seu filho, com a sua mãe, do jeito que ela é. Você não manda a sua mãe parar para você se acostumar com ela. Você não pede para o seu filho parar para você se acostumar com ele. Você se acostuma com o seu filho, com a sua mãe, do jeito que eles são. Então você vai se acostumar com o seu próprio pensamento. Começar a observar um pouco melhor e entender um pouquinho o que está passando pela sua cabeça. Por que tantos pensamentos são repetitivos? Por que tem determinados padrões? Por que hoje você está ansioso? Por que hoje você está nervoso? De onde está surgindo esse medo? Começar a olhar um pouquinho mais. Muita gente fala assim que... Muita gente é muito veloz na vida. Está em uma velocidade intensa, isso traz mais ansiedade, traz mais estresse. E outros falam assim, eu não tenho tempo por causa da velocidade que eu preciso imprimir na minha vida, no meu dia, para ganhar meu dinheiro, para sustentar minha família. Eu não tenho tempo de ficar gastando com meditação. Na realidade, qual é o tempo ideal? Existe algum tempo ideal para você fazer uma meditação que possa realmente melhorar a sua condição interior? O tempo pode ser... Você pode começar com cinco minutos. Você pode pegar cinco minutos do seu dia para fazer esse treinamento. A questão aqui é que o sistema equilibrado do organismo, ele tem estímulos simpáticos que são responsáveis pelas ações e estímulos parasimpáticos que controlam e mantêm o corpo sob controle. Senão o nosso coração só disparava e não tinha nada que puxava o nosso coração para que ele voltasse o batimento ao normal. Se você correr, teu coração vai disparar por causa que você está correndo. Mas depois, quando você para de correr, o sistema parasimpático vai lá e equilibra teu coração e faz o batimento voltar. Então, o teu corpo vive nesse equilíbrio entre ativação e repouso. O que acontece na nossa sociedade é que é muito estímulo para ativar a hora toda. Olha a tua agenda. Vai buscar as crianças. Vai resolver isso. Vai pagar aquela conta. Agora é o horário de entrar no ar. Agora é a hora de fazer isso. Responde aquele e-mail. O tempo todo ativando, ativando. Você precisa ter estímulos estímulos no sentido de acalmar. Você precisa aprender a desenvolver estímulos no sentido de se tranquilizar. E a meditação é um dos aprendizados que vão te ajudar nessa outra direção. O que acontece na nossa sociedade é que é só estímulo de um lado, simpático, simpático, o tempo todo. Acelera, 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 responde, responde, responde. Isso gera desequilíbrio. Desequilíbrio físico e aonde a gente queria chegar. Desequilíbrio mental. Outro dia, outro dia um amigo falou assim pra mim, eu aprendi a fazer meditação e eu faço toda vez que eu entro no ônibus lotado, vindo pro trabalho, saindo da minha casa, no meu bairro distante, vindo para o local do meu trabalho, eu entro num estado interno em que o que está externo não consegue me perturbar. Você acha que é possível nessa correria do dia a dia alguém entrar nesse padrão e abstrair o suficiente para poder receber os benefícios de um processo de meditação? Sim, é desafiante quando existe muita perturbação à volta, mas é possível. Os textos clássicos budistas, por exemplo, citam que o melhor lugar para se meditar é na feira livre, porque é o lugar mais barulhento onde as pessoas estão vendendo os produtos e isso é extremamente perturbador, as pessoas gritando o preço dos produtos. E nesse ambiente seria difícil meditar, por isso que eles dizem que é o melhor lugar para meditar. A floresta tranquila, a calma, a caverna, esses são lugares mais básicos para se meditar. Esse é o que o texto coloca, mas isso como a graduação de desafio. É claro que um ambiente mais tranquilo te dá menos desafios, então ele é mais didático, pedagógico, mas no momento que você está desenvolvendo o maior controle sobre a sua capacidade de concentração para olhar seus pensamentos, você vai poder olhar seus pensamentos em qualquer situação. Vitor, daqui a pouquinho no próximo bloco eu quero falar com você a respeito de padrão respiratório como interferência positiva no resgate da saúde para a gente curar as doenças do corpo e da alma. Daqui a pouquinho, até já. estamos aqui de volta, eu ó, respirando fundo, usando toda a minha capacidade respiratória, que bom, né, a gente poder respirar. Eu vou falar com o Vitor Caruso aqui para poder falar exatamente disso, Vitor. Toda vez que eu vou praticar meditação, que eu vou me posicionar para isso, eu percebo que o corpo pede uma respiração melhor. Até que ponto a mudança do padrão respiratório contribui para esse resgate do controle de uma saúde integral? Você sabia, Carlos, que o pensamento consome oxigênio? Nós temos os mergulhadores de apneia, campeonato de apneia, que eles fazem profundos estudos de meditação para poder mergulhar de uma maneira a manter a mente mais calma em relação aos seus pensamentos, mais pensamentos positivos para poder fazer o mergulho e não consumir oxigênio de maneira desnecessária. Então, eles aprendem técnicas de respiração e aprendem técnicas de meditação para poder competir e fazer. Porque se ele está descendo, fazendo a sua competição de mergulho e ele tem um pensamento negativo, aquilo consome oxigênio e ele perde o campeonato. Então, os tipos de pensamento, eles consomem oxigênio e acabam justamente estar consumindo oxigênio, prejudicando a nossa condição de bem-estar. Então, uma mente tranquila, uma mente estável, ela tem um processo respiratório mais saudável. E se você trabalha o processo respiratório e aprende a lidar com o processo respiratório, você vai também trabalhar para que essa mente seja mais tranquila e esse processo respiratório em relação a ela possa produzir uma condição mais saudável para o seu corpo, uma condição de oxigenação do corpo mais saudável. Agora, para que essa conexão mente-corpo, alma-corpo, possa se fazer e trazer benefícios, é preciso que haja uma relação mais de harmonia, para que as doenças não tomem conta do corpo quando poderiam estar tudo sob controle através do controle da mente. A amizade consigo mesmo acaba sendo, nesse momento conturbado em que nós estamos vivendo, mais um elemento, além da meditação, além de um padrão respiratório melhor, respirar até o fundo, isso pode contribuir para que a gente mantenha o nosso equilíbrio? Sim. Eu vejo a questão da respiração, ela faz esse link, né, entre o teu processo mental e o contato com o corpo. Então, através do oxigênio, através dos padrões de sistema nervoso, de funcionamento do sistema nervoso, né, ontem, por exemplo, eu fui na farmácia, fui tirar a pressão. Então, a hora que eu vou tirar a pressão, eu trabalho a minha respiração, me tranquilizo, a pressão vai lá e dá a pressão ótima, né, cardíaca. Então, esse tipo de coisa, você aprende a fazer com uma técnica de respiração adequada, com a técnica de meditação. Você falou uma palavra-chave, que é a palavra, essa palavra amizade, a palavra que está relacionada à gentileza. Nós precisamos ser gentis conosco mesmo. Então, a meditação, sendo esse familiarizar com os processos mentais, me ajuda a ser gentil comigo mesmo. E a partir do momento que eu sou gentil comigo mesmo, eu posso ser gentil com o outro. E na nossa sociedade, hoje, a gentileza está se tornando artigo raro. As pessoas estão se tornando extremamente agressivas, extremamente grosseiras umas com as outras, e isso impede a capacidade evolutiva das pessoas, porque nós deixamos de aprender um com o outro. Qual a opinião do outro, diferente da minha, que eu posso aprender alguma coisa com ela? E não, a gente está se fechando para opiniões contrárias e deixando de ser gentil. Então, bastante atenção, porque essa falta de gentileza vai nos deixar uma sociedade mais doente do que já é. porque é bom deixar claro, o Brasil é um dos países com a maior defasagem social do mundo, o coeficiente de Gini é um dado econômico. Nós temos, dos grandes países, só a África do Sul tem maior desigualdade social que o Brasil. Então, nós estamos acostumados à desigualdade social. E essa desigualdade social que a gente se acostumou, a gente pode traduzir como falta de gentileza com o próximo. Então, sim, a gente precisa começar a ter gentileza com o próximo, começando a ter gentileza conosco. Eu quero caminhar já para o fim dessa nossa entrevista deliciosa aqui, te fazendo o seguinte pedido, para que você nos oriente. As pessoas que quiserem, por exemplo, quero começar a meditar agora, hoje, aproveitando as dicas do Vitor Caruso no programa agora com a Branches, eu quero aprender. Então, que dicas você dá básicas para a gente poder se preparar, para poder dar o primeiro passo nesse sentido? Eu vou ensinar uma das técnicas básicas que o mestre Thich Nhat Hanh ensinava para os seus alunos, porque é uma técnica que nos ensina a se concentrar um pouquinho mais e a iniciar o processo de introspecção e de prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos padrões. Você vai acompanhar a sua respiração, então, quando você estiver inspirando, você vai repetir como se esse fosse o tamanho da tua respiração. você está inspirando, você diz inspirando eu me percebo durante a inspiração. A hora que você estiver expirando, você diz para você mesmo expirando eu relaxo. Então, você vai repetindo inspirando eu me percebo expirando eu relaxo. Lá dentro, você vai repetindo inspirando eu me percebo expirando eu me relaxo. você vai fazer isso cinco minutinhos, olhos fechados, acha um local confortável que você pode ficar cinco minutinhos paradinho. Você pode colocar uma música, coloca uma música clássica, cientificamente é comprovado que tem efeitos benéficos, coloca o período daquela música, fecha os olhos e me inspirando eu me percebo expirando eu relaxo. E se a pessoa ficar um pouco tonta, não para não, né? Por isso, achar uma posição estável, uma posição tranquila, muito confortável, é mais difícil a pessoa ter algum tipo de tonteira porque a posição está deixando ela mais confortável e está dando segurança para ela. Ô, Vitor, agradeço imensamente esse bate-papo sempre muito claro, muito elevado. Obrigado, eu tenho certeza que você deixou recados importantes para nós aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui no Agora com a Branches. Gente, ó, o Vitor deixou bem claro hoje que se você quiser atravessar essa experiência atual que envolve uma pandemia e uma sucessão de crises, é preciso acender a própria luz interior. E como fazer isso? Preste mais atenção a você, a sua respiração, o que você come, ao que você deixa com os outros quando você vai embora. Já que a felicidade é uma construção pessoal que ninguém pode fazer por nós, então, ó, mãos à obra, pessoal. Que seja esse o seu melhor presente para quem te ama. Um abraço e até o próximo Agora é com a Branches. Amém. 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 Amém.